Igualdade O que vale pra mim, vale pra você O jeito sensual, é só pro meu prazer O toque é nosso, o modo é íntimo Dança das mãos, corpos luz na sensação Contor se o pé não, a língua vai que vai Audaz, corpos querendo mais e mais Sentindo o gosto bom Se lamos a juntão, tos a juntão Lindos feito lua cheia, amor, paixão O mesmo desejo, acontecer do jeito livre É bom feito beijo, liberdade real A todo ser que se vive, natureza natural A todo ser que se vive, vai deixar de ser feliz Por causa desse mundo hipócrita Preconceito dominando tudo Deixa quem não gosta do que é diferente Recalque tá na sua e só na sua frente Falar de amor, de um modo aparente é a vibe Gosto assim, sigo assim, igualdade afeta muita gente Que não tem a moral, de ser diferente Se incomoda com o social Porque você é, homem ou mulher Que jeito é normal O foda-se é você, que se acha o maioral O bom da vida é ser feliz Ponto final Ponto final Cada um tem uma história Uma vida Não importa o sexo Olhe no espelho E me diga quem você é A igualdade afeta você A igualdade afeta você A igualdade afeta você A igualdade afeta você A CIDADE NO BRASIL